Olha a missão cedinho rapaziada, o céuzinho encostou, estamos aqui no Guaru, Paulinho e Davi aí dos outros episódios estão aí também ó, puxando o carro aí e parece que tem altas ondas, tá marcando aí um metro e meio de onda sem vento, vamos conferir aí, ver se tem mesmo essa vala que está prometida, tá bem cedo, vamos colar ali na praia, tá escuro ainda, mas vamos fazer o check e cair pra dentro. Agora fala aqui pra mim, vai ter altas? Zero hora, hein? Vamos, vamos que vamos. Bora. Primeira hora do dia. E aí, rapaziadinha, a diferença hoje é essa aqui ó, é uma prancha, olha. Estrear essas quadriquilhas ó, vamos ver se vai estar grande o suficiente pra isso né, mas mano, nossa, tem a vala, já estou lendo de longe. E aí, daí, tá frio? Tá maluco velho. Mano, olha o guerreiro, olha o guerreiro, shorts, mano, tá mó friado, tia. Vai rolar a missão da chave. Vai rolar a missão da chave, pode, pode. Vai rapaziada, hoje temos outra, câmera 2, câmera 2, vai sair uns takes do Paulinho aí hein, vamos ver né, vamos ver se o moleque está sabendo surfar ainda, diazinho, chave resolvida, partiu, partiu, partiu lá agora rapaziada ó, tem umas valas. Sai! Meu Deusinho. Oi rapaziadinha, devidamente alongados, Marcelo Neto 5'11", diferencial de hoje, as quadriquilhas, achei que ia estar rodando vários tubão, não parece estar, mas está grande, então já vai, vamos sentir qual que é das 4'11". Paulinho e o DA já estão ali ó, só dando aquele check no mar, esperar uma calmaria para entrar. E bora. Cedinho, céuzinho de sul, 1.2, período 9, acho que vai estar bom. Ninguém na água hein, só nós, ninguém na água, estou achando que a água está quente, vamos ver. É quente não está, mas está suave. Cedinho rosa ali, laranja aqui, tudo para ser um dia de altas zonas, bora. Olha família, está onde a gente vai fora, passou, passamos, acho que o ideal não conseguiu passar ainda, voltou o negócio, saiu, está pesado, e nossa, estava com saudade, a primeira pessoa no upside, mas já tem tempo que eu não fazia isso, e tem altas valinhas ó, valinha não, está forte a onda, tem um metro bom, pesado de onda, e agora, agora foco no surf, e bora. vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mark Bauer Tá maluco Tá maluco Tá maluco Olha lá, a Paulinha pegou mais uma, tô ficando pra trás Tô ficando pra trás, tem que me superar aqui, família Markinho tá, e olha o dia Tá com I'm going to do mais I'm going to do mais I'm going to do mais Ah rapaziada, vocês vão ver só o Paulinho surfando Muleque, caralho Tomara que ele tenha gravado Ele mandou uma de backtive ali Monta E eu não tô me encontrando muito Mas é isso, vamos embora Tem altas valas, mano, tem altas valas Mas a maioria tá fechando, tem que achar certo, tá difícil É difícil de encontrar, o mar tá muito pesado É difícil de encontrar, o mar tá muito pesado E aí E aí O que é isso? É rapaziada, vocês viram que um pouco né? O parinho já caiu, vou tentar achar uma para sair também Não sei se ela fica mais curta, mas olha, vai estar bem rível Mas dá tempo que eu não caia mais não Eu acho que uma boa A única Mas boa para sair O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá O que é isso? 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 Tem questionamento? Muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio Tá ofegante Muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio Do canal Três Ondas A força que vocês estão vendo aí no Youtube é Muito monstro e Muito obrigado pra todo mundo que acompanha Todo mundo que toda semana tá Tá vendo conteúdo aí Tá dando força pro canal, vocês são fera mano Valeu e até a próxima quarta É nóis Tchau